Música Música Nós estamos chegando com Motores na TV. Nosso programa automotivo todas as semanas aqui na Vale TV, trazendo as novidades para Novo Hamburgo, Campo Bom, Saperanga, Estância Velha, a voz das fábricas, dos importadores. Tem também as novidades, as atrações, os lançamentos na área de duas rodas ou do transporte de carga de passageiros. Seja lá o que for, é aquilo que no momento está acontecendo de importante também para quem gosta de até de competição. Que a gente vai falar um pouquinho do Rally Internacional de Erechim. É uma prova excepcional que merece o destaque aqui. Afinal, pilotos paraguaios, argentinos e os brasileiros disputando em alta velocidade nas estradas de terra ao redor lá da cidade de Erechim. Mas temos, como falamos na área de motocicletas, a Kawasaki trazendo uma nova moto no setor intermediário. A Z65, ela vem ali com o seu espírito naked preencher uma lacuna aqui para quem usa mais a moto na cidade, mas também não dispensa as viagens. Até por isso a gente fala da Yamaha também, mas temos a Copa Troller, que é outro bom exemplo de marketing desportivo. Aquilo que montadora faz para mostrar a valentia dos seus produtos. E a Ford fez a abertura pela 15ª vez da Copa Troller. Falar em Ford, tem também aquele seminário de motores que apresentaram 1.5, super potente econômico, que vai estar no novo Equosport daqui a duas semanas no Salão Internacional de Buenos Aires. E lá estaremos para comentar. Isso são atrações que nós vamos ver aqui também do Vale dos Sinos e para as outras 10 cidades do nosso estado, através da RCT, mas após a mensagem dos nossos apoiadores. Infinitas possibilidades Fiat Toro Chegou um novo Corolla 2018. Nova linha Corolla 2018. Insuperável. Bom, a gente começa Motores na TV falando daquilo que a gente também garimpa na internet. Na Rede Mundial dos Computadores, a gente achou esse comercial? Não, é um exemplo de tecnologia ou de design que a Renault francesa fez para mostrar assim, não só tecnologia e arrojo por parte da Renault Sport sobre o RS1, mas também é uma mensagem para reduzir um pouco a velocidade e controlar um pouco as emoções. RS1 Interceptor, agora para vocês. Jésse asятно para você. Realmente, fica no contínuo. í god Derek na TV譜? A TV model, eu vou pegar na TV Para frente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 6A super esportiva, 600 cilindrada, por uma, digamos, um pouco mais pacata. A Z65 é uma moto com um pouquinho menos de altura do banco, potência de 68 cavalos é suficiente para andar bem na cidade e também muito bem nas rodovias, em pequenas viagens, alguma coisa, e ela tem, então, um destaque assim na sua versatilidade. Veja um pequeno clipe sobre a nova Kawasaki. A CIDADE NO BRASIL 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 Na TITAN A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. A gente fez a primeira especial e a segunda vendo como é que estava a galera e estava tudo sob controle. Na terceira especial a gente veio forte, vinha bem forte, cheguei até a encostar no carro da frente, mas via ele, não cheguei a encostar muito de perto. Daqui a pouco começou uma falha no motor, uma falha no motor e eu vim me arrastando nos últimos seis quilômetros e a gente conseguiu chegar aqui. Agora a gente vai ver, parece que é um problema no pistão, mas se der para continuar a gente continua, se não der a gente volta amanhã. E nós seguimos mostrando essas imagens fantásticas que vêm da TV Rally. Por quê? Porque a gente já percebeu que nessa área, como do antigo mobilismo, você precisa de gente especializada. E a TV Rally é que faz a cobertura de uma forma exemplar, com múltiplas câmeras, com tecnologia. E a gente foi lá e pediu a licença para veicular essas imagens que ficaram belíssimas, muito bem editadas e mostram a qualidade e o dinamismo, adrenalina que corre nos espectadores e a velocidade dos competidores. Agora Ricardo Malusselli vence na 4x4 e a gente mostra um pouco mais de Erechim. O ano inteiro praticamente esperando a prova de Erechim. Então é uma pressãozinha boa, a gente gosta. E a gente está aqui para isso, para tentar primeiramente se divertir e tentar acabar o Rally, que é o fundamental. E para uma direita 5 acreditando com 40, 40 para uma esquerda 4 mais, 4 mais, sobre direita 4, sobre esquerda 4. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Subindo para uma direita 3 no roteiro e 150. Agora a direita 3 sobre esquerda 3. Esquerda 5 fecha 3. Esquerda 5, vai fechar 3 mais. Sobre direita 3, fecha 2 para o final. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Direita 3, fecha 2 para o final. Boa! Com essas belíssimas imagens então do Rally Internacional de Erechim recentemente corrido, a gente encerra mais uma edição de motores na TV aqui para o nosso Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha pela Vale TV. A gente vê também em outras cidades do nosso estado através da RCT. A gente, olha, falou tanto de Rally, 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 a gente tem que lembrar de pessoas do nosso meio que foram importantes nessa área do Rally. E Gilberto Schurri, um, dá para dizer, dinossauro do nosso Rally gaúcho, um grande competidor. A ele, Gilberto Schurri, a gente dedica essa edição de Motores na TV, deixando para vocês todos o nosso Até Breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho